Opa, e aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Então pessoal, recentemente eu estava navegando no meu Facebook e vi um curso chamado Design Graph para Social Media do professor Viana Patrícia, achei interessante e resolvi acessar a área. Eu percebi que esse curso aí não é aquele curso caro, que é apenas 147 reais, é tipo um valor irrisório para você que é designer, você sabe que apenas com um projeto, uma imagem, você ganha aí 70 reais, 80 reais, para você que não é subiu, né? Porque tem alguns designers aí subiu, que cobram 15 reais por uma arte para social media, o que é muito barato. E também isso desvaloriza o trabalho dos outros. Então eu resolvi comprar. Eu tenho que divulgar imagens de qualidade, porque para o cliente a primeira impressão é a que fica. Você que é designer, entregarei a sua empresa quando você olhar se indicar um post que coisa não tem nada a ver, que a harmonia não tem nada a ver e que tipografia não tem nada a ver e que a imagem não faz nenhum sentido com essa gráfica ou até mesmo uma empresa para comandar a sua rede social? Percebeu como é? A primeira impressão vai ficar. Pô, eu sou designer, eu sei que imagens devem ter harmonia, tipografia devem fazer sentido com a imagem e assim em diante. Então você que é designer, você sabe. Então o cliente é a mesma coisa. É a primeira impressão que vai ficar para ele, é isso. Como é que eu vou entregar a minha empresa para outra empresa que faz tudo errado, sendo que eu sei pelo menos o básico disso. Então isso não faz sentido. Aí eu peguei e resolvi investir, eu paguei ontem esse curso, assisti umas três aulas ou quatro, eu acho basicamente três a cinco aulas e cara, eu tive assim uma visão extremamente gigantesca do poder de uma rede social e o que ela pode fazer para o seu serviço. Principalmente você que é designer, você tem que ter um portfólio. Aí pessoal, as coisas elas são muito gigantesca na rede social, porque a pessoa ela vai ver imagem, o cliente ele vai ver uma imagem. Então a imagem vai entrar na cabeça dele e vai ver que por uma imagem ele vai ver a qualidade toda do seu serviço, da sua empresa e como sua empresa vai ser divulgada. Então pessoal, o curso do professor Viano ele é sensacional, ele dá a dica de muitas coisas, muita coisa mesmo, você não tem ideia. Ele não entra só na parte de design, ele entra na parte de várias outras coisas que ajudam a melhorar as suas imagens. Então você vai aprender sobre harmonia de cores, tipos, tipografia, imagens, qual tipo de imagem você deve escolher para aquele determinado público, efeitos, tudo, basicamente tudo que um post para a nossa social media possa agregar em seu serviço. Então pessoal, essa é a minha opinião, se você quiser comprar o curso, tá aí o link oficial do site oficial na descrição. Então pessoal, qualquer dúvida basta vocês entrarem em contato comigo, perguntar se você tiver alguma dúvida sobre o curso, o que ele entrega. Então é isso galera, muito obrigado mesmo por vocês assistirem até o final. Valeu, falou, um grande abraço e boas artes!